Eu já sou preto, viado. Agora mancando assim, tô parecendo um saci, mano. Sítio do pica-pau amarelo. Sítio... Ih, rapaziada, tudo certo? Quem fala é o Hugo Reis, cara. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, certo? Nesse vídeo aqui, rapaziada, vou estar fazendo o seguinte na minha moto. Eu vou estar trocando esse paralama que zoou. Meu xodó zoou nesse acidente aqui. Ai. E vou estar trocando os piscas, mano. Porque muita gente tava enchendo o meu saco, tá ligado? Colocar os piscas transparentes. E o paralama vermelho, mano. Vou colocar o paralama da Titã. Vermelho sangue. Da Titã 160, mano. Ele tem uns contornos aqui e ele é mais chave, tá ligado? Então vou colocar, família. Vamos lá, vamos ver como tu tá. Filho. O paralama tá aqui, mano. Isso é o paralama da Titã. Vermelho sangue. Não peguei o original, porque eu não tô cagando em dinheiro. Peguei paralelo mesmo. Na general foi 45 reais. E eu paguei no cartão ainda. Se eu pagasse um dinheiro, ele ia fazer 40 reais. Tá ligado? E aqui as setinhas. Eu peguei paralelo também. Peguei da GVS Sports. Lente cristal. Essa marca é boa, tá ligado? Eu venho até com o parafuguzinho. E ó, você vai ter que fazer. Igual a minha. A minha seta é... Laranja com a bolinha branca, transparente. Pra você colocar essa transparente, você vai ter que comprar a capinha transparente, cristal. Mas você vai ter que comprar uma lanterninha, mano. Laranja. Senão você vai dar seta e não vai mudar nada, tá ligado? Você vai ficar piscando aquele branquinho que não dá pra ver nada. Se os caras te pararem, multa, tá ligado? Então você vai ter que comprar a cristal e a lanterninha da alta cor, tá ligado, família? Rapaziada, eu esqueci de te falar de preço, tá? Essa lente aqui foi R$6,00. Lá também na General Osório. R$6,00 cada uma. E esse aqui foi R$1,40 cada um. R$1,40 cada um, tá bom? Só pra vocês saberem, o pessoal fica perguntando aí. Quanto que eu gasto na minha moto aí, pra vocês saberem. Soltou o parafuso aqui, família? Vai tá assim, ó. Você vai ter que rodar e soltar essa partezinha, tá bom? R$1,40 cada um. rapaziada vocês verem a diferença ligar a moto aqui e esse é o lado que tá com a lanterna com a lâmpada clear tá ligado a lâmpada cristal e esse é o lado que tá com a laranjinha se liga eu joguei pra esse lado até aparece ela fica num tom alaranjado certo vou jogar pro outro lado fica desse tom aqui e laranja que é o tom certo tá ligado a diferença então aquele lá é o lado certo e esse é o lado errado tá ligado aí rapaziada deixei tudo certinho tá ligado retirei essa que tava feia deixei a cristal essa aqui tá laranja e essa aqui também tá laranja tudo certinho tá ligado agora vamos para a parte do para-lama jogar o para-lama da titã e depois que soltou aqui rapaziada os quatro parafusinho só levantar e puxar o paralama que viveu por um bom tempo mano eu gostava bastante dele fazer o que né tem que trocar tá tudo quebrado já ele quebrou aqui ó se eu desse um aperto nele vivia um pouco mais mano mas eu queria ver como que ia ficar com esse novo aqui vou tirar uma foto o pneuzinho fica fino hein meu pneu já tá quase no saco também mano a única coisa que você vai ter que prestar atenção quando você vai trocar o paralama mano é não quebrar eles que nem eu tô fazendo agora e você vai ter que pegar essa pecinha aqui ó vou colocar no seu paralama novo mano essa aqui é como se fosse uma sustentação que eu acho que nesse daqui meu não serve só vai servir no meio das novas então vou colocar assim mesmo o chave não ficou não mano tô combinando com a frente carrabeita família comenta aí embaixo se vocês preferem curtir o patinhas ou com o paralama vermelho família é isso tamo junto se inscreve no canal fica por dentro dos vídeos aí deixe seu gostei tá ligado família e manda pros seus amigos aí mano eu montando a minha moto certo família tamo junto be ah 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma